Durante aqui o momento da missa de corpo presente do Cabo Aleixo, nós conversamos com o presidente da APBMS, o Sargento Emi Souza, que falou sobre a questão do índice da TAF, que é o curso que os policiais passam, momento de teste físico, aptidão física, para poder ingressar e passar, ser promovidos inclusive na polícia militar. Vamos ouvir o que disse o presidente da APBMS a nossa reportagem. Nós já estamos, desde 2020, com esse problema nos índices do TAF. O policial que entrou em 2005 na APBMS, com 30 anos, a corrida teria que correr 1.950 metros em 12 minutos. E hoje o policial, já depois de 15 anos de trabalho, com 45 anos, perdendo sono, má alimentação no dia que está de serviço, péssimas condições de trabalho. Então, hoje o policial, em vez desse índice diminuir, aumentou. O policial que antes tinha que correr em 12 minutos 1.950 metros, hoje ele tem que correr 2.400 metros em 10 minutos e 30 segundos. Então, a gente tem batido na tecla com o comandante-geral essa situação e os problemas estão aí aparecendo. Alguns companheiros aqui em Caicó já estão contundidos, tiveram lesões nesses exercícios físicos, nesse TAF. Estão afastados do serviço, onde a sociedade perde, onde a família perde seu ente querido agora, com a morte do nosso colega. Um policial exemplar, amado por todos, esforçado, que tinha um excelente condicionamento físico e chegou a esse fato lamentável aí, de, durante esse treinamento do TAF, chegar a passar mal e, em consequência disso, falecer. É verdade que outro policial, após o dia que o Rubinho acabou, o Sargento, o Cabo Aleixo acabou falecendo, outro policial também passou mal no dia seguinte? Exatamente. E ontem, ontem um policial lá em Natal, também no exame do TAF, passou mal e teve que ser conduzido para o hospital, porque, devido ao esforço que ele teve naquele momento, com o local não adequado, o horário também, que esses TAFs estão sendo realizados no nosso clima, não é conivente. Às vezes esse TAF termina 9 horas, 9 e meia da manhã, você sabe o sol que nós temos aqui. Então, é lamentável, a gente, apesar da nossa insistência, o Comandante-Geral, rever esses índices do TAF, o Comandante-Geral está fechando os olhos e os problemas estão acontecendo, os colegas estão adoecendo, estão se contundindo e agora os colegas já estão até morrendo, como já aconteceu em Caicó e também aconteceu com o policial da cidade de Fornas Novas. Há outro caminho, caso o Comando da Polícia não mude essa situação, há outro caminho que a associação pode seguir? Com certeza, nós vamos procurar especialistas para nos orientar, especialistas na área, e vamos procurar o Ministério Público, como também o Judiciário, para que possamos resolver esses problemas. Já que, administrativamente, com o Comando-Geral não resolvemos, com o Secretário de Segurança não resolvemos, agora vamos judicializar para que possa resolver essa situação. Não tem cabimento o policial, com 30 anos, fazer um índice para entrar na polícia, quando ele está em pleno vigor de sua saúde e agora o mesmo policial que precisou com 30 anos fazer 100.950 metros em 12 minutos, agora tem que fazer 2.400 metros em 10 minutos e meio. Então, isso não tem lógica, não entendemos o posicionamento do Comando, então vamos judicializar. E vale se alientar uma coisa, nós somos a única categoria da segurança pública que tem que tirar uma nota no TAF para ser promovido. A polícia penal não precisa disso, não precisa ter uma nota no TAF, um desempenho, ele tem a progressão funcional independente disso. A polícia civil, a mesma coisa, não precisa ter uma nota no TAF para ascender na sua promoção, porque só a polícia militar tem que passar por isso, porque nós que somos o espelho da segurança pública no Rio Grande do Norte, nós somos a vitrine da segurança pública, nós que estamos na rua levando a segurança pública nas costas, temos que sempre estar com o mais amargo da segurança pública. Então, vamos lutar, vamos brigar por isso, para que nossos direitos sejam atendidos pelo Comando e pelo Governo do Estado.